Aê, aqui quem tá falando é o MC Nilão E eu tô fechadão com o Anderson Sávio Zika Funk Produção Explode! Estamos tratando a primeira Olimpíada na América do Sul A do Rio em 2016 Os números são superlativos e os desafios mais ainda O retrato do desespero Você vai ver uma cena incomum De uma médica desesperada porque não consegue atender a unidade de saúde notada Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes E a secretaria, nós somos sobrecarregados Eu sou diabético em pertença Porque o pobre é que merece medalha Porque vive na batalha Matando um leão por dia, vivendo na escassez Sempre no fio da navalha E a sua fé nunca falha E a esperança que um dia vai chegar a sua vez Sexta manhã tipo atletismo, correndo atrás do busão Às vezes revezamento, tem que dividir o pão Tão ligeiro feito boat Maratona é cansativa Se esquivando do perigo Como se faz na esgrima Quer um saldo em altura Eleva o patamar Sem acesso à educação Impossível vai ficar E a saúde é tão precária Tá na fila da consulta Não é pouco se adorou Mas tem que viver na luta Mais de 200 milhões Gastos na Vila Olímpica 4 mil apartamento E o pobre na parafita E quando vem a enchente Ser bravo na natação Se Galvão Buenovice Diriaja coração Porque o pobre é que merece medalha Porque vive na batalha Matando um leão por dia, vivendo na escassez Sempre no fio da navalha E a sua fé nunca falha E a esperança que um dia vai chegar Esse merece medalha Que vive na batalha Matando um leão por dia, vivendo na escassez Sempre no fio da navalha E a sua fé nunca falha E a esperança que um dia vai chegar Sua vez Sexta manhã tipo atletismo Correndo atrás do busão Às vezes revezamento Tem que dividir o pão Tão ligeiro feito boat Maratona é cansativa Se esquivando do perigo Como se faz na esgrima Quer um saldo em altura Eleva o patamar Sem acesso à educação Inducível vai ficar Que a saúde é tão precária Tá na fila da consulta Não é pouco se adora Mas tem que viver na luta Mais de 200 milhões Gastos na Vila Olímpica Quatro mil apartamento E o pobre na bala fita E quando vem a enchente Ser bravo na natação Se Galvão voando vice Tire e haja coração Haja coração Haja coração Porque um pobre é que merece medalha Porque vive na batalha Matando um leão por dia Vivendo na escassez Sempre no fio da navalha E a sua fé nunca falha E a esperança que um dia vai chegar Merece medalha Que vive na batalha Matando um leão por dia Vivendo na escassez Sempre no fio da navalha E a sua fé nunca falha E a esperança que um dia vai chegar A sua vez Merece medalha Que vive na batalha Vivendo na escassez Vivendo na escassez